A desolação uruguaia após a derrota para Costa Rica durou pouco. A torcida celeste tem muitos argumentos para seguir confiante. Os sul-americanos estão invadindo o Brasil nesta Copa do Mundo. E os argentinos estarão em peso aqui em Porto Alegre no dia 25 de junho, quando enfrentam a Nigéria. E tem hermano que, na verdade, nasceu no Brasil, mas que hoje despreza a seleção canarinho. Assim como muitos brasileiros, os argentinos também querem ver uma final Neymar contra Messi no dia 13 de julho. Eu quero que a Argentina seja campeona em Maracanã contra o Brasil. O Brasil tem muito boa defesa, mas no ataque está só o Neymar. Podemos lograr esta Copa do Mundo, vamos dizer, com o esforço e o aliento de todos os argentinos. José Sanandrea para a Rede Vida de Televisão. Amém!